Aparecem muitas coisas que a gente tem guardado com a gente desde criança até. Então, nesse ponto, a psicanálise te abre um horizonte muito novo para quem nunca fez. É interessante. Não imaginava, Léo, juro. Te conheço há muito tempo, mas é um lado seu que eu não conhecia. Quando eu te conheci, você fazia desenho, fazia grafite? Você fez muito grafite aqui na cidade americana, né? O que é o grafite, Leonardo, para as pessoas que não conhecem? Se é que a gente pode chamar sua arte de grafite, se eu estiver errada, você me corrige. Pode ser também. É muito confuso. Eu acho que está tudo dentro da grande árvore. Vamos dizer que é a arte em si, ou a expressão humana. Então, é muito difícil, você dizer, se traçar essas fronteiras, assim, né? Porque para quem cria, para quem está se expressando, as fronteiras não são tão claras, né? Eu gosto de voltar na história da arte, assim, e querer falar daqui para cá é isso. Às vezes, cria uma noção um pouco falsa, né? Por exemplo, até quando a gente tenta estudar a história, né? Falar a Idade Média foi do ano tal até tal, né? As coisas não são sempre tão claras, assim, né? Sim, elas se misturam. Sim, entendeu? Então, o grafite, assim, em parede, ele é muito antigo, né? E se a gente quiser, a gente pode voltar até a arte rupestre para a gente falar disso, né? Quando o ser humano escrevia em paredes de pedra, de caverna, e desenhava, e se expressava. Na Roma Antiga, também, já há relatos de que eles usavam carvão para escrever mensagens políticas, protestos. Então, se quiser voltar... Inclusive, a palavra, se não me engano, grafite, ela tem expressão nessa época já. Acho que, se não me engano, vem de grafia e tem do italiano até. Então, a origem do que a gente entende pela palavra, pelo menos, é muito antiga. E a prática também, né? É natural do ser humano se expressar em parede, enfim. Então, é muito abrangente, mesmo hoje, né? Você vê vários estilos diferentes, assim, de pessoas que pintam em parede, pintam na rua, né? Então, é difícil você traçar, assim, diferenciar.